Música Olá PEOPLE! Quais são do vídeo da semana especial do maior canal? Pronto, pois vai ser isto. E nós vamos responder as vossas perguntas que vocês nos fizeram no Facebook do Tiago E vamos lá ver as cenas, vamos lá ver se simamos Vamos começar Vamos saber isto Pequena Debbie pergunta, quem decidiu criar o canal? E porquê? Fomos os dois, nós já dissemos isso, mas já Foi parte muito porque nós gostávamos de gravar cenas, estão a ver? Então nós juntámos as vossas cenas e chegámos isto, não? Nós estamos de tipo de gravar, tudo bem? Então saímos de criar o canal para gravar e para vosermos chegar a cenas, exatamente O André Saluzete, o que pensam fazer depois do Youtube? Sei lá Morrer? Não, e temos a definição Ah, eu não sei, eu não sei, isto tem intenção entre jornalismo E nem nada É engraçado, eu não entendo Estão a brincar Eu acho que não sei jornalismo Eu estou amém, se calhar, é fixe Não sei, bem Mas bom Dois, preferem praia ou piscina? Piscina Estou a esconder, estou a esconder, estou a fazer praia em Cristo Terceira pergunta, qual é o vosso sonho? Conhecer o Viver Não, no Youtube, diz-me Youtube porque esta coisa é Youtube Ah O meu sonho no Youtube é trazer o Viver para aqui para fazer uma colaboração conosco Ah, é um sonho de gente, por favor Sim, é um sonho É um sonho de gente que se possa ter uma vida Prontos, é um sonho, é um sonho O sonho não quer ser porque é de se tornar aqui É um objetivo É um objetivo, é trazer o Viver para aqui Estão tentando ter esse like na foto Não, é uma objetiva O meu objetivo é chegar ao cinema É impossível É impossível É impossível A mim achamos Claro Vamos ao próximo O Luís Gonçalves pergunta Olha, eu tenho namorado Oh, não é nada Quantos prescritores pensam ter o final deste ano? Aos 75 anos? Sim Então, vá, 1000 Não, eu acho que quando acabam com 700 Era bom chegar aos 1000 Portanto, se prescritos Ah, não, ah, já, 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 já sei Mas faço ao dia 5 Se você mesmo se aprendem a dar-nos 1000 subs Vai-se querer recondilhecer as seguintes águas Já Ela me perguntou O que vai ser mais importante para ti neste verão? Este verão Que é quase Drumir até Até A gente A programar no canal Exato E conhecer-lhe muito melhor No Youtube Exato A Maria João pergunta Quem tem melhores notas? Depende da disciplina Sim Sim Mas nos vale ele Sim Claro Com licença Eu tenho saudades destes arrotes, destes cheiros É Maria João, eu digo Oh Nem chega ao malo Ai que noja A minha alça me foi pescozido Pois, isso chega ao calhau Chega ao pescozinho Foi para tu Já pensaram em namorar? Não Never Say never Por que toda a gente me pergunta isto? Mas é Muita gente nos comentários pergunta Ah Mas não Nós somos amantes Ah Eu namoro com o Rui Não namoro nada mesmo Eu namoro com o Rui Também não Meu Deus Terceira pergunta Tiago, gostavas de ser famoso? Gostava 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 muito Quarta Quarta pergunta Andrei, já tiveste namorado? Anda Onda Sei, não Nunca 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 Eu tenho namorado Quinta pergunta Tiago, que clube és? Sporting Andreia, qual é o teu sonho? Olhar-se em ser do Youtube ou outro sonho? O meu sonho É conhecer o Viver A conhecer o Viver A conhecer o Viver Exato A conhecer o Viver Gostas-me do canal, beijinhos Obrigada, beijinhos Beijinhos Mas tu beijinhos Beijinhos O Afonso Colás pergunta Que futuro tem em mente para o canal? O futuro Sei lá Temos muitos subscritores E conseguimos trazer cenas diferentes Cenas muito diferentes E que coisas futuras estão a pensar fazer? Isto é que não é mesmo Pronto, é isso, calma-se Catarina Silva pergunta O que mais gostam de fazer no Verão? Nunca estou é visto ir para a praia com os amigos Exato, e piscina Também, piscina também é visto Mas eu nunca vou para a piscina com eles Não para a piscina Com outros amigos Eu não tinha lido isso É verdade Olá Qual é o vosso clube? Lá, Benfica Eu sou benficista Vi campeão A Mariana Gonçalves Que nós não conhecemos lá no mundo Muito bom Eu não conheço essa da Mariana Quem é? Cala-te Isso que está a falar assim é um burro Olá aos dois Olá Bom, as minhas perguntas são Qual ou quais os vossos youtubers Quais os youtubers que vocês gostaram de fazer colaborações aqui no canal? Eu tenho dois O Ant O Ant O Ant O Ant O Ant O Ant No, não, não estou lendo meu nome É português É Onde quer Portugal? O Luiz O Miguel Luiz é isso Pronto esses são os dois Onde gostavam de ir a estas férias de verão? Eu gostava de ir a Londres Eu gostava de ir para o Brasil. Veja isso, veja isso para ti. A Berta Pereira pergunta. Quais são os nossos e tuas preferidos? Mas não respondemos? Não. Sim. O que é que eu estou a perguntar? Não, eu sei o que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar. Portanto, e tuas preferidos? Preferidos? Depende. Eu tenho... Exato. É que tenho causa muito... Eu, tipo, de gaming, tenho rig e eu ando. De blogs, tenho um... Ai, o Miguel Luz e o outro. Qual é? Calma, deixa eu pensar. O Luiz é Filipe. Eu nunca disse. Eu não te disse. Esse rapaz. Pronto, são todos. Eu tenho muitos, eu não tenho só sim. A Rita dá uma pergunta. Vão existir mais vídeos com colaborações? Sim, se calhar. Se obtermos e pedimos colaborações, claro que não é eu. Se não tivermos que ter uma ideia. Não é muito. Para lá, estás lá tão baixo hoje. Ora, eu não grito. Se não te falo, vai. Feiras de sonho. Feiras de sonho. Feiras de sonho. Ah, vai. Eu gostava de falar agora, vai. Um sonho. Mas é bom. O que mais te odeio no verão? Olha. Luta-te. Eu não gosto de ir. É isto tudo. O que mais te odeio no grão é o calor? O calor é que tipo... Crianhas de te no grão é o calor? Sim. Eu gosto de me coberta. Eu não falo. Eu estou bem, exato. E os caloros também. Passava um minuto e estou a pingar a água por tudo que se e tudo pôr. Por tudo escorrer. Olha. Parece uma fonte. Não importa. Ela também perguntou o que mais gosta no verão. Queres com a mulher? Exato. Ficar a mulher. E, principalmente, se alguém gostar de trás, conhecer pessoas novas. O que eu devia, porque vocês é um bocado. Porque ninguém gosta do verão. Agora só queres conhecer pessoas. Claro. Tem mais amigos. Agora está aprendendo. Pronto. Beijinhos. Beijinhos para ti, então. Beijinhos. A Duda Araújo, CTM, pergunta. Com que youtubers gostaram de estar? Dixa um. Eu vou dizer... Eu disse primeiro. Eu também não. Eu não consigo dizer só um. 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 Então dizemos. Dizemos. Eu vou dizer para vocês aí. Dizemos. São os meus amigos. Quanto. Eu. Eu não conheço. Eu não conheço. Olá, Leandro. Era a Maria Ferreira. Qual é o sítio que vocês gostariam de estar neste momento? Na casa do bairro. Muito obrigada. Logos. Neste momento eu gostava de estar numa piscina paradisíaca que tinha a minha mãe. Uma piscina paradisíaca? Sim. No sítio paradisíaca. Ah. A ver muitas bebidas. Alcoólicas. Apenas não se vai olvidar. A ver Sumol. A começar. Enquanto ficava uma morena. Muito morena. Vens-as falar que não nos gostas. Claro. Mas é muito interessante. E tenho muitos amigos à minha velha. E pronto. E eu ando-nos. Feito destruído. O segundo deste semana. Se inscrevam no canal. Comentem aí em baixo. Partilhem o vídeo. E deixem like. E até amanhã. Beijinhos. Até amanhã. Tchau.